Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Anitta compartilhou em seu Instagram nesta terça-feira, 27, os bastidores de sua super festa de aniversário de 25 anos que aconteceu na noite anterior em sua mansão, no Rio, que contou ainda com a gravação ao vivo do clipe da música Indecente. Nos vídeos publicados pela cantora, aparecem muitos famosos, como Juliana Paz, que mostrou todo o seu requebrado, Danica Labresa, Belo e Graciane Barbosa, Artar Aguiar, Ludmila, Nego do Borel, Jojo Todinho, Filque e muitos outros. Tiago Magalhães, marido de Anitta, obviamente também estava presente e tietou o cantor Belo. Segundo o AL Apurou, cerca de 300 convidados participaram da festa de Anitta. Pablo Vittar, Wesley Safadão, que chegou ao local agachado, dentro do carro, Nego do Borel, Paulo Ricardo, de Ferreiro e a dupla sertaneja Mateus e Cão encantaram no evento, que terminou na manhã desta terça-feira. Um palco foi montado em cima da piscina da mansão de Anitta para que todos eles pudessem se apresentar. Tiago Magalhães, marido de Anitta, tieta o cantor Belo Imagem, reprodução Instagram Artar Aguiar e Filque Imagem, reprodução Instagram Dani Calabresa e Ludmila Imagem, reprodução Instagram.